Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Fundo Monetário Internacional divulgou hoje uma revisão positiva de crescimento do Brasil para 2017 e 2018. Segundo o FMI, o aumento do consumo é um dos fatores que elevaram a revisão das estimativas do PIB nacional. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Roberto. Este foi um dos motivos alegados pelo Fundo Monetário Internacional para esta revisão na projeção de crescimento da economia brasileira em 2017 e 2018. O relatório é divulgado pelo Fundo Monetário Internacional a cada três meses. Foi divulgado nesta terça-feira e, neste período, os técnicos economistas do FMI avaliaram que o consumo foi retomado no país, principalmente no segundo trimestre de 2017, como um efeito positivo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O outro motivo alegado pelo Fundo Monetário Internacional para a revisão nessas projeções de crescimento da economia brasileira é o desempenho das exportações nacionais, que em 2017 devem fechar com um saldo positivo de mais de 60 bilhões de dólares, o que vai ser um recorde histórico. Em 2016, o Brasil já obteve o recorde histórico de saldo positivo de quase 48 bilhões de dólares. Com esses dois motivos alegados, ocorreram as revisões. Para 2017, o FMI previa anteriormente um crescimento de 0,3% da economia brasileira e agora prevê um crescimento de 0,7% do PIB do país. E para 2018, a projeção anterior era de um crescimento de 1,3% e agora a projeção é de crescimento de 1,5%. Neste relatório, o Fundo Monetário Internacional também faz ressalvas. O PIB do Brasil pode crescer ainda mais, em média 2%, ao ano, caso o governo dê continuidade a reformas estruturais, como a da Previdência Social, reduza gastos e continue no processo de estabilizar a dívida pública. Neste relatório, os técnicos economistas do Fundo Monetário Internacional também elogiaram a atitude do governo brasileiro de chamar investidores estrangeiros para investir na infraestrutura nacional, o que acaba retirando a pressão sobre o governo federal para realizar esta tarefa. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E em uma rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a retomada da economia brasileira. O ministro disse que o comércio do país vive um momento de otimismo, com expectativa de vendas maiores no dia das crianças e também nas festas de fim de ano. Meirelles destacou que o aumento nas vendas vem depois de dois anos de queda, quando o país enfrentou a pior recessão da história. Outros dados citados pelo ministro são o crescimento de 8,8% no setor de eletroeletrônicos este ano e 24,5% nas vendas de veículos novos em setembro. Para Meirelles, o Brasil está em ritmo de recuperação sólida. O Ministério das Cidades, o Denatran e a CERPRO apresentaram hoje a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. O novo sistema, que em breve vai estar disponível para motoristas de todo o país, começa a valer pelo estado de Goiás. A CNH Eletrônica é um aplicativo para celular que traz mais comodidade e segurança ao motorista. Hoje sim nós podemos dizer, além da Carteira Nacional de Habilitação, como o Brasil algumas décadas lá atrás inovou no mundo, como sendo o primeiro e hoje mais eficiente país do mundo que apura uma eleição presidencial em poucas horas, são 100 milhões de eleitores, mais do que o tanto quanto a Carteira Nacional de Habilitação, a popular carteira de motorista passar para o meio digital, nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem, por mandamento legal, a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Durante o lançamento da Carteira de Habilitação Digital, o ministro Bruno Araújo lembrou que a Carteira de Motorista em Papel vai continuar valendo. A Carteira de Motorista Física em Papel continua valendo, continua valendo. Isso significa que, obviamente, tê-la é sempre uma alternativa. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. É bom lembrar, então, que a primeira carteira, a do Carlos Honorário Pereira, é valendo legalmente, reconhecida oficialmente, como um documento de identificação digital. Na manhã de hoje, militares das Forças Armadas retornaram à comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, para auxiliar a polícia em buscas no entorno da favela. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, os militares dão apoio técnico à polícia militar em ações de varredura na mata que faz limite com a Rocinha. No final do mês passado, 950 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica atuaram por uma semana na comunidade também para apoiar ações das forças policiais. As instituições prisionais e socioeducativas têm até o dia 13 de outubro para assinar o termo de adesão ao Exame Nacional de Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medida socioeducativa. Esse processo acontece em duas etapas. Inicialmente, nós abrimos o sistema e até as 23 horas do dia 13 do 10, todas as instituições, os presídios e os centros socioeducativos poderão aderir ao Enem para pessoas privadas de liberdade. Tanto aquelas pessoas que estão em regime prisional, como aqueles jovens que estão em medida socioeducativa. O Enem como um todo, ele vem cheio de novidade. Nós estamos chamando que é o Enem mais seguro desses seus 19 anos e desejar sorte a todas as pessoas que estão sendo submeditadas ao Enem. Seja o Enem regular, seja para aquelas pessoas que estão, neste momento, com a sua liberdade restrita. O total de inscrições no Exame para Pessoas Privadas de Liberdade aumentou em quase 60% desde 2012, chegando a 54 mil. A região sudeste alcançou o maior número de inscritos no período. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto